Sabe quando você tá conversando com uma garota, você acha que ela tá na sua, mas mesmo assim dá aquela ponta de insegurança? Será que tá na boa mesmo ou será que eu vou levar um fora? No vídeo de hoje eu vou te passar alguns sinais que indicam que a sua conversa tá indo super bem e que a garota está 100% interessada em você. E aí irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E esse é mais um vídeo da nossa série Sinais de Interesse, onde você vai aprender a afiar esse seu radarzinho e detectar as mulheres que estão afim de você. E ainda melhor, você vai aprender a como fazer as mulheres emitirem esse sinal por você. E todos os vídeos dessa série estão aqui na tela e é só você tá clicando. E também estão aqui na descrição desse vídeo caso você esteja usando tablet ou celular. Então, bora assistir se você perdeu algum desses episódios. E no vídeo de hoje você vai aprender a eliminar aquela incerteza assombrosa que surge durante a conversa com uma mulher. Será que ela tá apenas sendo legal ou ela está realmente interessada em você? E por isso eu vou passar pra você três sinais de interesse que indicam que a sua conversa tá indo bem e a garota está interessada em você. Aliás, a sua conversa às vezes pode nem estar indo tão bem assim, mas mesmo assim a garota pode estar interessada em você. Beleza? Vamos lá. O primeiro sinal. Atenção total. Se durante a sua conversa com a garota existia um grupo de amigos em volta e você perceber que ela começa a ignorar as outras pessoas e dar uma atenção especial pra você, isso indica que ela está muito interessada na sua pessoa. Mas não seja tão otimista assim. Esse sinal é mais sutil do que você imagina. Ela não vai simplesmente dar as costas e parar de falar com todos ao redor dela. Você vai perceber que as respostas que ela dá pras outras pessoas são curtas e muito diretas. E automaticamente ela se volta pra você novamente. Então, meu irmão, se acontecer isso, você já sabe. A garota está interessada em você. Segundo sinal. Ela não deixa a conversa morrer. Se você deixa a conversa morrer e de repente dá aquele branco, a garota vai tentar retomar essa conversa de qualquer jeito. Puxando qualquer assunto. E se o assunto que ela começar for totalmente fora do contexto ou sem a menor graça, pode ter certeza que ela está tão preocupada quanto você em fazer com que a conversa continue. Então, isso indica que ela está interessada em você. Agora, a terceira dica. Simples, rápida e fácil de ler esse sinal. E além disso, esse sinal que eu vou te passar agora vai te evitar muita dor de cabeça, perda de tempo e tiro no pé. Se você estiver conversando com uma garota e você perceber que em nenhum momento ela fica com o corpo apontado na sua direção, cara, isso significa que ela não está interessada em você. Mas, se após a abordagem você perceber que ela corrigiu a postura e se virou pra você, cara, você está no caminho certo.